Tô pronto para o Halloween Olha só minha roupinha Toda encanguentada Na real eu só peguei um ketchup Toquei por cima e já era Vamos lá pedir doce então Se não tiver doce eu vou querer fazer travessura Onde é que será que tá o XP Ah tá Ei você aí Que foi Gostosuras ou travessuras rapaz Sai daqui Eu sou um zumbi Vou comer teu cérebro Mas tu não é village Eu vou te dar um doce aqui Aí sim Tô esperando rapaz Que beleza Agora sim Eu sou um zumbi feliz Valeu Vou pedir aqui Um pouco de doce também Se não eu pego o cérebro mesmo Será que tem alguém em casa? Ó eu vi alguém ali Oi Tê Nossa E aí Crisinha Eu estou meio zumbificado Então tem algum doce aí Ou eu vou fazer uma travessura aqui na tua casa hein? Não não Você tá com sorte Acabei de fazer um bolo Que beleza hein? Aí sim Então é pra você Opa Aí Obrigado Crisinha De nada Eu vou indo lá que eu tenho mais lugares pra passar Tchau Agora eu sou um zumbi feliz com um bolo na mão Estamos em Troia agora Eu quero um pouco de cérebro Mas doce serve também Vamos ali Vamos ver aqui Ah se for aquele porco eu pego ele Opa Não mano que isso? Só eu? Calma 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 Que isso? Não 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 Eu estou passando aqui pra pegar um pouco de doce Tem algum doce aí mano? Ou eu vou fazer uma travessura aqui contra a cidade? Não não Pera aí Eu tenho doce Eu tenho doce Pera aí Ah beleza Se não aqui ó Não 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 precisa Não precisa Não precisa Não precisa Toma Doce Aí ó Pega aí ó Beleza Biscoitinho Que beleza então Muito obrigado aí Daniel Eu estou passando entre cada uma das cidades aí pra pegar um pouquinho de doce Então é isso aí Valeu Beleza então Valeu Abraço Espero que a rainha de Asgard seja bem generosa nos doces Vamos bater aqui Eu quero cérebros Ou doces Melhor doce Enquanto eu espero Deixa eu ver aqui Ah tem o Bragg aqui E Duna A Freya E o Frey E tu é o quem? Tu é o Loki Que beleza hein Ih rapaz Ela está demorando Acho que não tem ninguém em casa não hein Bom Se não tem doce Tem travessura Vamos ver o que eu vou fazer aqui Tá bom Vamos ver aqui Essa pressura de plate Ela já está acostumada Então vamos usar isso aqui Vamos botar aqui Pronto Prontinho Brita Prontinho Brita Eu também prefiro a guerra Quem comprou o meu escravo Ih rapaz Não 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 Melhor eu tirar isso aqui não Você está doido Vai lá em Rorame Pegar de machado na mão Eu vou é vazado aqui Antes que ela descubra que eu fiz isso Espero que Esparta tenha bastante doce Vou bater nessa porta aqui Opa Opa E aí Sidney Eu sou um zumbizão Eu quero doces O que você deseja rapaz Quero doces Ou eu vou fazer travessuras aqui Com a tua cidade Ai 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 Doce Mas eu não vou ter doce aqui não Pode ser Batata assada Pode ser mano Não tem problema não Fica com essa TNT aí de presente pra ti Então é isso aí Ah beleza então Um abraço aí pra ti Eu vou lá nas outras cidades Valeu Valeu E por último Elementária Vamos lá então Ai ai Eu sou um zumbi Cérebro De villager Vamos ver aqui Vamos bater nessa porta aqui É um zumbi Doçura Sai zumbi Calma não vi Calma não vi É só uma roupa Calma Ai ai Sai zumbi O que é isso Não O que é isso Fiquei preso Não 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 AAAAAA 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 AAAAAAA E aí, gurizada, aqui é o Dorrique. Tô aqui com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao Império. E, pessoal, semana passada teve o nosso evento especial, que eu abri o servidor. O pessoal ficou aqui fazendo várias coisas. Uma delas foi os quartos atrás que eles estavam decorando. Vou mostrar uns screenshots aí pra vocês. Eu vou botar também o pessoal que me mandou o mapa do Criativo. Também tem umas fotinhos de lá. Que aí eu vou me basear aí pra poder decorar os quartos, tá? Olha só, vão olhando aí que eu vou falando com vocês. É o seguinte, a gente também fez PVP, mano. O PVP foi muito maneiro lá na arena. Foi melhor do que eu esperava. Fiz uns kits muito legais. Pretendo fazer mais eventos assim, mas quando eu for alcançando metas de inscritos, né? Conforme for aí, eu vou fazendo, certo? Não dá pra fazer todo o mês porque, né? Senão, cai muito na rotina. Tem que ser tipo uma conquista, um evento especial, uma festa, alguma coisa assim, né? Então, tá aí. Volta pra mim aqui, então, a tela. Pessoal, hoje eu vou continuar aqui fazendo o nosso castelo, mano. Que eu quero, tipo, pelo menos finalizar esse prédio aqui que eu tô. Pra depois fazer outra coisa, tá ligado? Tipo, esse prédio que eu tô aqui, ele ainda tem mais um andar. E aí, depois tem, tipo, o terraço, né? Hoje eu quero ver se eu consigo fazer os dois, eu acho. Eu vou tentar fazer os dois. Vou tentar fazer o outro andar e o terraço. Só que pra mim conseguir fazer isso e dar tempo, eu não vou decorar os quartos hoje. Nem esses, nem os de cima, né? Então, eu vou tentar fazer mais a parte da estrutura. Depois eu faço aí alguma coisa pra decorar os oito quartos, né? Juntos. Ou separados, ou sei lá. Mas essa é a ideia aí, e é claro que eu vou usar as ideias do pessoal aí que ajudou no evento, certo? Então, antes de eu começar aqui, mano, eu queria mostrar onde é que eu tiro todas essas minhas pedras aqui. Onde é que eu já tirei, na verdade. Tem gente que ficou meio assim, né? Porque, tipo, é muita pedra, é muita coisa que eu pego e tal. Mas, mano, eu fiz um depósito, tipo, imenso com o material desse lugar aqui, ó. Que o pessoal talvez não tenha visto nesse episódio, mas aqui é, tipo, o sistema dos beacons. E, tipo, não é só beacons lá embaixo, cara. Tem uns túneis gigantes aqui, velho. Isso aqui é um túnel pequeno. Eu vou te mostrar um gigante aqui, peraí, peraí. Olha só. Mano, tu não consegue nem ver o fundo. E olha o tamanho disso aqui. Então, tipo, eu tirei muito material daqui, velho. E tem por baixo da cidade toda. Deixa eu ver se consigo voar aqui dentro. Ush, ush. Ai, ai. Aí, beleza, olha só, vamos ver. Aqui tem outro... Não, aqui já acabou, peraí. Vamos dobrar aqui. Não, é pro outro lado que dobra. Você me... Aqui, ó. Aqui. Não, acabou meu sujeito. Bem nada. Mas olha só. Tem mais pra cá, velho. São corredores gigantes. Ah, caraca. Não consigo voar. Aí, ó. Olha só isso, velho. Olha a distância desses negócios. Sendo que tem pros lados aí que eu não tô mostrando, né? Porque eu tô passando rápido. Ah, então tem muito... Muito... Vou parar aqui pra vocês verem. Tem muito lugar aqui que eu cavei, velho. Olha só. É muito material. Então, tipo, pedra eu tenho pra caramba. Fora... As pedras que o psicopata tá pegando lá. Do... Do... No caso, do deserto, né? Que, tipo, ele tá tirando e embaixo tem pedra. Então, é daí que eu tiro o material todo do castelo. E tem muita coisa ainda pra pegar lá, mano. Tem muita... Muita pedra. Já foi bastante, mas tem muita coisa ainda. E eu tenho que decorar essa parte aqui de baixo. Mas não vai ser hoje, não. Ô, mano. Eu já até me perdi onde é que eu tô, velho. Faz tanto tempo que eu não venho pra cá. Não. Ai, ai. Ah, sabia que eu ia lá. Bom, eu vou subir lá pra cima. Porque subir lá pra baixo é meio difícil. Aí eu já volto aí. Ufa, cheguei, mano. O cara não anda por ali e já se perde um pouco, tá ligado? Não tá mais acostumado com os corredores. Virou tipo um labirinto. A ideia era mais ou menos essa, mas... Não era pra mim perder, não. Eu que fiz o negócio. Beleza, vamos ali então pegar os chocarboxes e vamos pegar todos os materiais que a gente precisa pra fazer o próximo andar. Bora lá. Ah, olha só, pessoal. Eu tô aqui no depósito estendido aqui embaixo do meu separadorzão de item, né. Desse lado aqui é tudo pedra lisa, que eu já usei, tipo, os bols todos debaixo aqui. E aqui do outro lado é pedra... Pedregulho, né. E aqui eu tenho um de cada coisa, né. Tipo vidro, arenito, areia, as coisas assim, né. Cada um é uma coisa aqui. E eu já não tenho mais do Undersight, que é uma das coisas que eu mais uso. Então o que que eu faço, velho? Eu não tô indo mais atrás de Undersight, não. Eu... Tem gente... Tem muita gente que não sabe, na verdade. Mas tu pode pegar o Diorito. Vou pegar aqui alguns. E pegar Pedregulho. E transformar em Undersight, cara. Acho que assim tá bom. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Undesito. Eu posso transformar em Undesito. Tá aqui. Aí eu tô usando aí, né. Quando acabar os branquinhos aí eu tô ferrado. Não, mas daí o Psicopata já tá farmando lá. Que no outro depósito tem. Aqui tá de boa, assim. Ó, daí, tipo, consegui converter tudo aqui, mano. Ficou bem melhor, né. Então, se vocês não sabiam disso, dá pra ir convertendo. Assim como eu posso usar o Undesito e outro pra fazer um deles aqui. Eu não me lembro. Eu sei que dá pra ir convertendo um no outro, tá ligado. Tipo, esse vermelhinho aqui dá pra converter também. O granito. Então, tem um monte aí, tá. Então, e agora fiquei sem espaço no inventário. Vou largar uns aqui. Aqui tá vazio. E vou pegar minhas Chucar. Bora trabalhar, então. Bora lá. Tchau. 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 Mano. Cara. Cara. Ah, caraca, mano. Não tem nem como falar isso. Eu fiz dois andar fake em vez de um só, velho. Cabeção, mano. Fiz um a mais ali, ó. Tipo, ali já era um andar fake. Aí eu fiz mais um em cima. Ah. Ficou um negócio gigante aqui fora Que eu tava tirando aqui Ó, ficou dois, não era, mano, era só um Tá, eu vou arrumar isso aqui, mano Não vou deixar assim, não Ó, ali, ó, é pra ter só uma linhazinha Daquelas ali, e aí logo em seguida o quarto Daí, tipo, eu fiz o quarto lá em cima Tá, eu vou As torres tem que ser maiores mesmo, então tudo bem Eu vou dar uma arrumada aqui Ah, cara Sério que erro tosco que eu fiz Tá, eu vou dar uma arrumada aqui E eu já volto aí quando eu tiver arrumado Ah, mano, na real Eu não vou arrumar nada, não Tipo, só tá, a única coisa que tá errada é que tem uma linha de De underside ali, tá ligado Mas depois eu arrumo quando eu for fazer A parte do quarto, que daí vai ser mais fácil, que vai ter chão E tal, é, vai ficar mais fácil Te consertar depois, mas essa aqui é a Altura do nosso Do nosso castelo aqui, dessa parte, tá O que que eu fiz agora? Quer dizer, o que eu preciso fazer agora? Eu vou ter que fazer agora os corredores ali, né E também as separações aí dos quartos Aí quando eu fizer a separação Eu não sei se eu vou botar chão agora Porque isso ia variar conforme eu fosse Decorar, né Mas se bem que o chão pra baixo, velho Não fica tão legal, né Nenhum dos quartos quase usou Com exceção de um só E não ficou tão bom assim Então acho que eu vou botar o chão já Agora Isso, eu vou botar o chão Vou botar um Mas aí qual o chão que eu vou botar, né, velho Porque, tipo, eu tenho que definir Uma cor do chão Tipo isso Tá ligado? Tipo, eu preciso botar um piso bonito E o piso vai variar conforme o quarto Tá? Ah, caraca Tipo, é É tipo, o que que eu faço primeiro, tá ligado? É o Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha, tá ligado? Não sei Preciso fazer uma coisa, mas eu preciso fazer outra primeiro Mas eu preciso fazer essa primeira coisa antes Eu deixei todo mundo louco agora Mas eu acho que vocês entenderam Então eu vou fazer assim Eu vou botar um chão provisório Isso, eu vou botar um chão provisório E aí eu posso começar a arrumar aqui dentro Então vamos pegar o material Acho que eu vou botar de slab, né Slab fica bom, né Dá pra botar uns slab É, vamos botar uns slab From the secret shadows of dawn There's a darkness to disguise The simple thoughts I recognize Can't just see their beauty in my mind Can't just see their beauty in my mind I'm keeping you away Keeping you away ? Tchau, tchau. Beleza, pessoal, voltei aqui. Cara, dá trabalho demais fazer isso aqui, porque na real eu tava olhando aqui e planejando pra continuar, pra poder fazer o teto aqui, né, a parte de cima. E, mano, não vai dar pra fazer nesse vídeo aqui não, porque eu tenho que mexer na parte externa primeiro. Por exemplo, assim, ó, aquele canto lá que tá bem em cima da minha cabeça ali, ó. Vou até apontar pra lá, fica mais fácil de ver. Aquele canto ali, na verdade eu quero deixar como se fosse uma torre também, que nem esse lado aqui. Só que eu tenho que mexer tudo lá na parte de fora, né. E também na parte, tipo, entre a desconstrução e aquela torre lá. Então, eu tenho que mexer em muita coisa aqui fora, né, pra depois mexer dentro. Tipo, eu fiz as partes principais dentro que eu queria, que eram os quartos e tal, tudo certinho. E ali os corredores. Deixa eu até mostrar ali pra vocês como é que tá ficando. Ó, ficou muito show. Ai, caraca. Aí. Ficou muito show, olha só. A gente pode olhar lá pra baixo na parte do jardim. Cara, ficou muito, muito legal. Era bem do jeito que eu queria. As portas aqui também já tão funcionando, só falta botar algumas pedras e botar os botões direitinho. São retoques, né. Mas isso aqui vai ser feito quando eu fizer a parte de dentro ali, tá. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Cara, ficou muito show isso aqui, mano. Sério, ó. Vai ficar muito legal quando eu fizer aqui a parte de cima. Mas beleza. Olha só. Aqui a gente tem a torre, né. Eu podia fazer a ligação daqui pra lá, mas eu também quero esperar fazer a parte de fora. Porque eu vou modificar meio que essa parte da torre. Então não vale a pena fazer hoje. E pra cá também, mano. Não adianta decorar essas partes aqui, sendo que eu vou alterar depois, né. Então, é o seguinte, mano. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês e eu queria que vocês me respondessem. Pessoal que viu o vídeo até aqui, né, mano. Tem gente que só vê um pedacinho. Me fala aí. Vocês preferem que eu continue focando no castelo? Ou eu faça outros projetos aí em paralelo, né, na cidade? Tipo, eu tenho que fazer mais umas coisas, tá ligado? Não é só aqui que eu tenho que mexer. Eu tava focando aqui porque eu queria pelo menos finalizar esse prédio que eu tô, né. E o próximo vídeo eu pretendo finalizar ele, né. Fazer toda a parte externa aqui e mais uns pedacinhos da parte interna. Os quartos vai demorar um pouquinho eu vou fazer, mas eu vou fazer sim. Tá? Não no próximo vídeo. Mas o próximo é aqui, né. E aí depois eu queria saber. Eu continuo aqui focando no castelo? Ou eu faço outros projetos? Fala aí pra mim nos comentários, por favor. Beleza? Mas é isso aí, mano. Cara, tá muito certinho. Isso aqui tá muito legal. Tá bonito. De se ver daqui, mano. As partes que eu tinha planejado já tá tomando forma. Isso é muito, muito maneiro, né. E os quartos eu vou deixar então pra um outro episódio especial. Que daí eu faço os oito quartos. Deixo bem decoradinho. Eu vou chamar provavelmente pessoas aqui pra me ajudar a decorar os quartos. Baseados naqueles do evento. E outras ideias aí que eu vou tendo conforme o tempo vai passando. Tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like maneiro. E também se inscreve aí no canal pra continuar acompanhando. E mano, quando isso aqui ficar pronto, véi. Ó, prometo, hein. Vai tirar o fôlego de quem não viu sendo construído. O cara chega aqui e já vê construído. Meu Deus, vai tirar o fôlego. Vocês que estão vendo aos pouquinhos. Eu espero que estejam gostando. E que no final também tire o fôlego. Mais ou menos isso. Tá certo? Vou indo lá. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.